O casamento é a nossa única saída, Marlene. Então é isso que você tá tomando? É, você casa e continua se encontrando com o Severo, mas numa boa. Sente-se? Não, senhor. Sente-se, por favor. Sim, senhor. Não, 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 mas o que é isso, seu Sassá? O que é isso? Ué, mas então, de onde que eu vou sentar? No sofá, é claro. Ah, não. E eu tô muito sujo, eu tava no laranja. Senta. Senta no laranja. Sim, senhor. Você enlouqueceu? Você quer mesmo que eu me case com esse garoto? Você tem certeza do que tá fazendo, Severo? Você quer isso? Quero, quero que... Quero que você se case, pra que a gente possa ter paz. Mas, se você não quiser, não precisa ser com esse garotão, hein, não? O senhor toma alguma coisa? E eu? Um café? Um suco? Não, me dá uma... Ó, não, senhor. Eu não bebo nada, não agradecido. Tudo bem. E eu tenho que decidir? O que é que você decide? Eu topo. Eu me caso, Severo. Você quer ser meu padrinho? Quero. Claro. Serei o padrinho de vocês? Claro que sim. Agora, preste bem atenção no que eu vou dizer. É, vamos ouvir o padrinho. Vamos ouvir o padrinho. Você topou se casar? Ótimo. Parabéns. Ótimo. Mas tem uma coisa. Você não será coagido a se casar com esse moço. Você pode... Pode escolher. Como assim? Ou você se casa com ele, de quem você gostou tanto, ou você pode casar com o outro que está aí na sala. O que você ficou louco, Severo? Que outro? Você está louco? Peraí, que onda é essa, hein? Quieto, garotão, quieto. Porque tem uma coisa. Se você se casar com ele, vai ser por amor. Porque eu não estou disposto a financiar esse casamento. Ih, peraí, peraí. Que papo é esse, senhor? Calma, garotão, calma. Severo não está entendendo nada. Eu não vou sustentar esse casamento de vocês dois. Se você quiser ser sustentada por mim, se você quiser continuar me vendo, você tem que se casar com o Sassá Mutemo. Você pode escolher, Mané. Você pode escolher. Boa tarde, Sassá Sassá. Sim, senhor, Severo. Como tem passado. Vem, a graça de Deus, como Deus é servido. Mas que cara de brincadeira é essa, hein? O casamento você já atropou, Marlene. Basta agora você vestir com quem? E em que condições? Mas com o meu apoio ou sem o meu apoio? Severo! 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 Você é canaço! Tira a mão de mim! O que é isso? Essa é isso! Me solta, seu calhado! Tira a mão de mim! Essa foi de mestre. É, dá cinco mil dólares pro garotão. Despaixa ele. E o Sassá? Segura ele aí. Tá certo. Severo! Onde é que você vai, Severo? Espera! Severo! Onde é que você vai? Mais tarde eu volto. Espera, Sassá, eu preciso falar com você. O Sassá é um bosse, Jair. Severo! Onde é que você vai? Você bate fora! Severo!